O que me move, o que faz com que eu queira lutar para garantir o meu mandato? O que me faz lutar para garantir o meu mandato é que eu sei que em que pese as dificuldades que o país está enfrentando, nós construímos um patrimônio nesse país. Patrimônio que vai dar todas as condições para que nós voltemos a crescer, a criar empregos e a garantir oportunidades para todos os brasileiros. Nós não podemos voltar atrás, não podemos voltar atrás quando se trata da democracia. Não é possível ter uma relação com essa questão da democracia como se fosse uma questão meramente formal que num determinado dia a gente vai lá e dá um voto e esse voto não tem importância. Pelo contrário, é esse voto dado direta e secretamente na urna pelo povo brasileiro que faz com que quem sentar na minha cadeira tenha de prestar conta para vocês. Se eu chegar para vocês e dizer, olha, meu programa é o seguinte, meu programa é o seguinte, eu vou reduzir, reduzir o Bolsa Família, vou focar o Bolsa Família em só 5% da população pobre. 5% da população do Brasil pobre, nós vamos supor que é 5% do país, perfeitamente, dá 10 milhões de pessoas. Sabe quantas pessoas hoje recebem o Bolsa Família? 47 milhões de pessoas. Então, como é que vão fazer? Se falasse isso para vocês, vocês votariam em quem quer diminuir de 10? De 10! Aliás, de 47 para 10 querem julgar para escanteio 36 milhões de brasileiros? Não votariam, não.